fala galera beleza estamos aqui com mais um vídeo e galera sabe estamos aqui com mais um vídeo de react e hoje o react de hoje vai ser do jão vitor é galera porque porque galera hoje a gente vai fazer a gente vai reagir o vídeo do jão vitor tudo galera que eu apareci em também na série dele de aranha-versa eu apareci na série dele de aranha-versa galera eu apareci na série dele de aranha-versa esse aqui ó eu apareci na série dele de aranha-versa não é nesse vídeo que não disse que é post é esse aqui ó o que o aranha-versa gacha cubra aranha-versa dois homens aranhas que são jão vitor e jão lucas vão por aí só tanto tempo a salvar a cidade e proteger o multiverso ok a caramba vocês já perceberam muito bem que eu odeio anúncio velho vocês já perceberam muito bem ué watch peraí galera tem uma dúvida meu pai colocou o primeiro primeiro plano então porque tá aparecendo aqui toda hora no anúncio aqui do nada velho watch do nada será que deu será que meu pai será que meu pai não fez direito será que ele ele colocou o primeiro plano só que aí dá parte do anúncio do nada eu não entendo isso mas enfim né tudo bem bom bora reagir esse foi o vídeo aqui que eu apareci peraí 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 que eu vou eita beleza aqui ó foi esse vídeo aqui que eu apareci só que eu vou aparecer no final aqui desse episódio que é o episódio 7 que eu apareci bora lá mas antes já deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho das notificações pra sempre se vêem todas as novas aventuras então bora lá vamo lá ó já começou a música vamos achar peraí deixa eu ler aqui nossa eu tô ainda encantado com a porco por aquele beijo que a goi me deu meu deus joão vitor parque só você mesmo viu joão lucas falou tá mas precisamos de alguém pra ajudar a derrotar o o o o o o o duende verde caraca velho já sei que pode nos ajudar sim quem pode ajudar o doutor octaves né o doutor octopos ali ó doutor octopos o laboratório do doutor octopos ali ele ó o cientista o cientista octopos hoje o vitor tudo bem tudo o octopos caramba então eu posso preciso ajudar me ajuda com algumas espeções tá tudo tudo bem peraí nossa legal aqui esses tentáculos de metal serve pra criar uma espécie de só uma usando um treco tem um chamado tritio é galera porque vocês sabem né que é o que no filme homem-aléia 2 do tomo maguaia o doutor octavius tem um tritio lá tritio lá que ele dá para o que o harry dá para ele eu acho assim quer ver aí eu botou o que tava falou quer ver tá bom joito parque se eu fosse você eu não é ele não porque mano que mano doutor octavius vai fazer uma coisa e vai o anúncio pra pra mim aqui vamos ver o meu o doutor que tá precisando ai meu deus já sei que vai dar errado olha isso também tá vendo tá vendo tá vendo olha lá eita breuga eita bichuca porc doutor para e eu já eu sei que eu tô fazendo você não sabe que você tá fazendo aí muito parquei nessa corrida aí eita papai caraca nossa então qual o problema que eu tenho que resolver melhor não tá ok beleza tá o jovito falou que não tem problema nenhum tá ele sai do laboratório tá de noite eu tenho eu vou ver se tem um tritio de ver pra você caraca velho isso caraca o doente verde olá doutor fazendo experiências como sempre quem é você e o que tá fazendo com o traste de desta empresa o que interessa o que interessa o jovito parque é o homem aranha e eu queria a sua ajuda pra me derrotar mas agora é que você vai me ajudar eu não vou te ajudar então vai me ajudar a forçar isso aqui com todos os seus tentáculos de mental ai meu deus eita o doutor que tá precisando mal caramba agora está do jeito que eu queria e agora não tem ninguém para nos ajudar eita já vai ser um portal ali eita chegou o homem-aranha eita o que é que é esse homem-aranha aí galera outro homem-aranha quem é você já percebi que eu acho eu vocês vão ver ó ó ó papai ele fez eu certinho véi olha isso caraca caramba caramba o anúncio o anúncio sai caramba anúncio chato velho sai właśnie uaaaaaah e já percebeu muito bem que eu odeio o anúncio véi oí ó ele fez certinho eu ori isso ó legal eu tô com fone caraca eu sou o kevin parte ai caraca ó o ah que raiva ok pode me falar onde eu tô na minha casa mas por que você saiu por um portal eu tava lutando contra um inimigo com meu amigo riquelme até que um portal me trouxe pra cá já sei você pode nos ajudar a lutar contra o duende verde o duende verde está aqui também na sua dimensão tem o duende também sim e agora você menciona o nome dele vou ajudar vocês olas com cara de bravo eu e joão vitor e joão lucas com cara de bravo agora vamos lá aranhas avante bora lá vamos lá vamos tacar papo vamos lá eita preta eita já todo mundo correndo por que tá todo mundo correndo ah é ele o doutor octavos é ele olá joão vitor referência a homem aranha se voltar para casa doutor octavos como sabe meu nome que porque está fazendo isso o detalhe eita agora já vai dar 30 agora já vai dar bi nossa luta agora olha eu e joão vitor vamos pra cima dele caramba eita preta jogaram uma teia nele fui eu né ai eita eita papai nossa quebrão o doutor eu vou matar esse doutor octavos vai queimando ele jogou um negócio na minha cara eu te bato na tua cara você jogou esse negócio na minha cara vai joe lucas bata nele por nós vai bate nele vai acaba com ele isso nossa quebrou um tentáculo nossa você vai se arrepender por arrancar um dos meus tentáculos caramba meu deus já não está me atrapalhando duende verde eita as nossas roupas rasgou ali ele duende verde caraca duende verde e doutor octopos vocês lutam com duende verde e eu com o octopos vai lá eu e o joão lucas vamos lutar com duende verde e o joão vitor e o doutor octopos vamos ver só restou nós dois eita agora vai dar luta joão vitor versus doutor octopos olha isso caraca eita prelga nossa vai dar luta uuuuuh cuidado cuidado caraca nossa que nem tacou forte meu deus meu deus do céu caraca caraca olha eu lutando com duende verde e o joão lucas tentando me ajudar não maldito duende verde eita olha olha a oc do duende verde ficou bonita a oc do duende verde ficou bonita olha lá já estou explodindo o joão lucas está correndo e não deu certo bye bye joão lucas não joão lucas não morreu galera não joão vitor joão vitor vai morrer galera certeza isso joão vitor boa só que isso aqui não vai acabar nunca não gente e agora e agora vai ter que eita ah oh tem chuva é chuva é chuva galera caramba aaaah nossa 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 velho tá acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui deixa eu botar aqui para o final se não vou ficar muito longo foi bom conhecer você também kevin adeus joão vitor joão lucas parques nossa bom galera esse foi o react de hoje eu tive que ir muito rápido porque se não vou ficar muito longo é isso galera e falhou tchau tchau